Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês a como fazer esse condimento aqui, que se chama Urucum, que é feito o colorau. Só que eu vou fazer esse colorau 100% natural, sem utilizar fubá, sem utilizar óleo. Então, se você não tem um quilo de fubá pra fazer o seu próprio colorau, não tem problema, que esse aqui você não vai precisar de nada, além do próprio Urucum. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e vamos lá colher o Urucum aqui do pé. Então, vamos lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e vamos lá. E aí 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 Pronto, gente, olha a quantidade de turucum que deu, deu uma bacia e um balde. Agora, nós vamos pro próximo passo, que é debulhar essas vargens aqui, porque o importante é o que está dentro, tá? Então, vamos embora pro próximo passo aqui, tem muito trabalho. Pessoal, pra facilitar, eu vou utilizar uma colher, tá? Pra tirar o urucum aqui dentro das vargens e vou separar ele aqui desse lado. E vamos lá, gente, que é bastante trabalhoso aqui. Mas, como eu já tô acostumada, é rapidinho, eu consigo tirar o urucum daqui de dentro. Pessoal, eu voltei, já se passaram três dias, não deu pra gravar. No mesmo dia, mostrando, eu terminando lá de debulhar os urucuns, porque demorei, né? Olha a quantidade que deu. Ele tá três dias no sol, eu coloquei ele aqui nesse tabuleiro e ele ficou três dias no sol até secar. Então, é bem importante que o urucum esteja 100% seco, tá? Senão, não dá pra gente triturar ele. Então, tem que tá seco ao sol, que eu prefiro secar ao sol do que colocar ele no forno. Agora, eu vou colocar ele aqui dentro, triturar ele dentro do liquidificador, pouco a pouco, tá? Por quê? Pra ele não ficar muito grosso, que eu quero o mais fino possível. Com a pelinha também, porque essa pelinha vai dissolver. Pronto, gente, eu bati bem. Vocês viram que ele ficou bastante tempo aqui triturando no liquidificador. Tem que bater bem pra ele ficar assim, ó, bem trituradinho. Se ele tiver molhado, não vai dar certo. Por isso que é importante deixar secar. E também pode e vai dar mofo se tiver molhado, tá, gente? Tem que tá bem sequinho assim. Gente, ele não fica bem fininho, mas também não fica o graúdo. Mas é um colorau 100% natural, sem precisar utilizar 1kg de fubá, sem precisar usar óleo de cozinha. Então, se você tem algum problema de saúde que te impede de usar óleo, essa é uma ótima opção pra você fazer colorau natural, tá? Esse colorau também pode utilizar no rosto, na pele, porque ele não tem nenhum ingrediente adicional, a não ser o próprio urucum. E o urucum é excelente pra pele, é excelente pra saúde. Ele tem vários benefícios, além de ser muito gostoso na nossa comida, tá, gente? Olha como é que ele fica. Ele fica assim, tá? Não fica totalmente fininho, mas ele fica numa consistência boa. Você pode utilizar na sua comida aí, em pequenas quantidades, porque ele tá concentrado, então não precisa utilizar muito, não, tá? É um colorau concentrado, acho que ele tá vindo, né? Agora é só guardar no pote com tampa e vamos ver a quantidade que deu. Vocês viram o tanto que eu colhi. Eu vou pegar dois potes de 500ml, eu acredito que vai dar quase 1kg de colorau. Deu um pote desse aqui de 500ml, tá? Esse pote que eu guardo o colorau, esse pote de maionese. E ainda sobrou, aí eu vou colocar nesse outro pote aqui, vamos ver se vai preencher ou não. E deu um pote e meio de maionese, essa de 500g. Então, deu mais ou menos 750g de colorau 100% natural, puro, sem fubá, sem óleo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Beijo, gente, até o próximo vídeo.